Se o Flamengo não tem os jogadores que tem, pode vir o treinador que for que não vai conseguir. Eu acho que você tem que trabalhar e jogar da característica dos seus jogadores. Se você tem os jogadores com muita qualidade técnica, você tem que organizar o seu time para que utilize essa qualidade técnica. Agora, se você não tem esses jogadores, como é que você vai fazer? Porque você tem a filosofia de sair jogando, tocando. Se os jogadores não tem essa característica, aí você vai fazer isso, você está criando um risco terrível de perder uma bola ali e levar o gol. Então, eu acho que, como concordo com você, tem milhões de formas de jogar. E o futebol não tem que ser só ofensivo. Tem um lado que você tem que se defender. Se você não se defender, não adianta ser só ofensivo, porque você não vai ganhar. Agora, eu acho que tem que trabalhar de acordo com os jogadores que você tem. Você não pode impor uma maneira de jogar se o seu jogador não tem essa característica. Se você não tem... Agora, todo mundo falando do Flamengo... Aí a gente volta naquele vocabulário antigo. Sem ovos não se faz omelete. Se o Flamengo não tem os jogadores que tem, pode vir o treinador que for que não vai conseguir. Agora, com esses jogadores, você fica mais fácil trabalhar, fica mais fácil você exigir rapidez no jogo, intensidade. Então, você tem que ter a matéria-prima para poder a tua ideia ser bem executada. Aí a gente entra num debate... Treinador ou jogador? Treinador ou elenco? Jogador sempre. Como é? Jogador sempre. Eu já... Eu estou escrevendo... Agora eu estou com a coluna no wall também. E a primeira... A primeira coluna minha foi esse assunto. Jogador ou treinador? O jogador é que faz a diferença sempre. Eu fiz uma analogia com os jogadores que atuaram na Europa League, que não foi nem na Champions League. Peguei um por um e escalei um time. E peguei os que foram os destaques da rodada do brasileiro. Botei o treinador destaque da rodada do brasileiro no time de lá. E o treinador da rodada do brasileiro no time de cá. E perguntei quem ganharia. Todos falaram que ganharia o time de lá. Porque os jogadores eram melhores. É por isso. O treinador eu coloquei... Eu lembro até foi o Geninho. Que foi o destaque da rodada. Foi o Geninho. Foi o treinador do time de lá. E o treinador do time de cá foi, se eu não me engano, o da Atalanta. Mas se estão lá os melhores jogadores, o treinador brasileiro vai armar um esquema e vai ganhar. Então, o jogador é que conta.